Olá meus amores, meu nome é Carmen Rosa, sou do Rio de Janeiro, nascida em Sodrelândia de Quinto Distrito de Trajã de Moraes, hoje vou trazer uma opção para vocês de almoço ou jantar muito saudável com uma verdura que faz muito bem para a saúde, se vocês comessem uma folha por dia, vocês iam ver a maravilha que faz para a saúde eu vou estar deixando na descrição do vídeo os benefícios da mostarda, estou falando da mostarda aqui eu já piquei a mostarda bem picadinha, vou pegar ali a folha inteira para estar mostrando para vocês vou usar dois ovos, vou fazer uma omelete e aqui eu já tenho minha saladinha então almoço saudável ou jantar, uma salada com abobrinha ralada, tomate, pepino e um chicória e um pouquinho de alho cru picado, aí eu vou estar temperando com temperinho de salada coloquei já um pouquinho de azeite e espremi uma bandinha de limão uma bandinha de limão para temperar a salada que eu agora estou comendo essas coisas porque estou meia resfriada e estou meia rouca né dá para perceber a voz para temperar eu vou estar usando meu temperinho caseiro esse daqui contém cebola, alho, pimenta rosa, tudo desidratado no forno a receita está no canal aqui é meu leme pep caseiro gente, isso aqui fica uma delícia vai juntando a casquinha do limão se puder ir ralando a casquinha do limão e congelando depois eu vou estar passando receitas maravilhosas para você estar fazendo com a casquinha do limão vocês podem estar ralando guardando a casquinha do limão ralada e guardando elas fatiadas também para evitar desperdício vai guardando ela assim, já lavada toda picadinha casquinha de limão, casquinha de laranja que depois eu vou estar passando outra receita para vocês top, top, top para melhorar a saúde de vocês aí que estão cheios de problema resfriado que essa época a gente pega muito resfriado com muita dor no corpo vocês vão amar e principalmente para as pessoas idosas eu vou estar passando vários vídeos para as pessoas idosas que eu estou vendo muitas pessoas esquecendo das pessoas idosas sabendo que todos nós vamos ficar um dia idosos e vamos respeitar os idosos vamos tratar com amor e carinho porque foi eles que nos amou primeiro então nós temos que dar valor às pessoas que nos amou primeiro e todos nós sabemos que um dia a gente vai precisar e nós vamos ficar velho também meus amores, para quem não conhece a mostarda ela é assim olha meus amores, a folha olha ela tem assim umas leves espinhos mas não espeta é bem diferente da couve mas isso daqui olha isso aqui tem uma uma vitamina que faz tão bem para o nosso corpo isso aqui ajuda a emagrecer muito então se puderem estar consumindo eu tenho receita de suco com mostarda várias receitas feitas com mostarda e gostar passando mais receita para vocês como essa omelete agora coloquei os temperinhos aqui como que é prático aí chega no mercado ou no hortifruti aí sempre pergunta e compra ela sempre quando estiver assim bem verdinha agora eu coloquei aqui meus temperinhos todinhos e só vou misturar aqui na frigideira eu vou usar como? banha de galinha caipira e banha de porco aqui eu vou usar a banha de galinha caipira eu vou pegar aqui uma culezinha olha só ó gordoinha de galinha caipira isso daqui minha filha é do tempo da vovó isso aqui é coisa antiga é muito bom estou seguindo o espaço do meu pai do meu falecido pai da minha falecida mãezinha que Deus a tenha que me ensinou sempre está usando o melhor enquanto a gordura aqui esquenta aqui eu vou estar mexendo ó misturar tudo se vocês desejarem acrescentar queijo ou um pouquinho de mussarela ralada tá queijo ralado ou um pouquinho de calabresa vocês podem estar colocando tá é só mexer bem porque só essa salada aqui ó já é tudo de bom e aqui eu estou fazendo para duas pessoas tá e se vocês quiser fazer mais quantidade sempre adiciona uma culezinha de amido de milho para a fritada dar certo para não ficar desmanchando tem muita gente que não sabe fazer mas quem sabe pode fazer assim desse jeito que eu já estou fazendo ou colocar a goma de tapioca aquela que faz a tapioca que fica uma delícia tá gordura quente banha saudável e agora vou adicionar aqui para fazer a minha fritada verde quero mandar um beijo abraço especial para todos vocês muito obrigado pela atenção e carinho e compreensão de todos e a todos vocês que estão se inscrevendo e compartilhando meus vídeos beijo especial para todos vocês que Deus abençoe e ilumine sempre para virar para virar colocar assim um prato tá que não vai dar para mostrar e virar desse jeito ó virei agora volto para cá ó me diz aí nos comentários se vocês conhecem mostarda a gente tem um sabor muito incrível um sabor muito marcante o sabor delicioso eu amo e para quem sabe a propriedade que isso aqui tem meu frio olha isso aqui é bom demais agora eu vou acabar de temperar aqui ó misturar minha saladinha olha esqueci de falar da beterraba não sei se eu falei né ainda tem beterraba também ralada olha então isso aqui ó perfeito prontinho diriguei o fogo está prontinho o omelete de mostarda muito obrigada a todos que assistiram o vídeo até o final e deixaram o seu gostei até o próximo vídeo quis quis bye bye beijo para todos